Bom dia! Cadê o bom dia da Lelê? Bom dia! E o bom dia do papai? Bom dia! Boca cheia! Hoje a gente vai gravar um vlog pra vocês aqui na praia e eu espero que vocês gostem de acompanhar um dia com a gente. Boca cheia! Aonde você tá indo agora? Na praia! Olha a quantidade de tralha que a gente vai pra praia. De bike é bem melhor. Olha, ainda tem a minha e tem os brinquedos da Lelê. E hoje a gente não tá levando piscininha, porque normalmente ainda tem a piscininha pendurada no Diogo. Tá indo no mar pegar aguinha. Olha que bonita! Olha que bonita! Olha que bonita! Olha que bonita! Isso chama biju, você quer? Não, 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 não pode fazer isso. Deixa eu pegar aqui, porque eu vou abrir pra você. Calma. Eu quero um grande, papai! Isso aqui é um grandão? Olha o tamanho que eu vou te dar. Nossa! Morte pra ver como é gostoso! Ai, que gostoso! Você é bem, Lelê? Gente, é gostoso! Morte pra ver como 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 é gostoso! Vem vencer, olha! Essa aqui é a Carol, que é amiguinha, e o vovô e a vovó da Carol. Olha lá, as duas! Eles têm apartamento aqui no prédio também, e moram na cidade vizinha nossa. Eles moram em Piracicaba, então é super gostoso! Tem hora que uma não quer emprestar o brinquedo, a outra hora a outra não quer, mas em algum momento elas brincam juntas, e aí é uma delícia! Fala assim, papai! Papai! Fala embora! Eu acho que não tem, mas eu não vou te ajudar. Pocó! Ah, vai! Já voltamos da praia, já tomamos banho, já teve a parte chororô, porque tá caindo de sono, e agora é a hora de mamar pra dormir. Quer mamar, Lelê? Quer? Aqui tem o Play Kids, ó, que ela escolhe o desenho. O berço da Lelê fica ali, a gente fica no mesmo quarto aqui no praia. Ó, terminando de mamar e já começa a se acomodar pra Lelê, ó. Tá mortinha! Lelê, o Cacapotô, e agora é o horário que a gente pega uma piscininha, tranquilo, bebe alguma coisinha, fetisca, porque esse horário ela tem dormido mais ou menos umas duas horas. Aí depois disso, que eu dou almoço pra ela e tudo mais, porque ela chega tão cansada da praia que ela realmente não aguenta. Então vamos pra oficina! são três e meia da tarde a Lili do Caim ainda tá dormindo e eu tô achando que eu vou precisar de um cochilo agora, me bateu um sono um sono assim, incontrolável agora são quatro e meia a gente vai almoçar um franguinho com salada e arroz e a Lili ainda tá dormindo fazem três horas já hibernou a menina praticamente acho que ela tava bem cansada deve tá pra acordar, mas eu consegui tirar meu cochilo o Di fez o almoço rapidinho eu dei um jeitinho na louça e ela ainda não acordou eu acabei não mostrando mas olha que lindo, um lado do apartamento é tudo mato assim aí depois tem prédio aqui lá tem mais mostrando pra vocês a praia é pra lá assim mas é bem lindo aqui hoje fez um dia muito bonito ontem deu um temporal no fim do dia e fez a gente achar que hoje ia tá ruim mas não, acordou lindo mesmo assim olha quem apareceu você nem chamou a mamãe? ela desceu do quarto e veio oi você dormiu, dedeice? dormiu? você dormiu muito muito, muito vai lá dá um abraço no papai ela apareceu do nada ela não chamou a gente vai lá aonde você tá com dor? papai aonde você tá com dor? pega a sua coisa de médico eu tô de médico eu sou médico aonde você tá sentindo dor? eu vou pegar pra você aonde você tá sentindo dor? não tô, dadai você fala, cara, dadai a Lely resolveu o que ela quer comer sozinha muito bem, você já tá menina grande mesmo tem molhinho sim molhinho de tomate com franguinho cenoura tomate abobrinha tudo no molho de tomate boquinha fechada, ó ó liso tem molho tem molho muito bem comeu cenoura você comeu cenoura? comi que gostoso é muito bom cenoura a cenoura já tá aqui na frente tô vendo uau eu já come cenoura muito bem tô achando lindo você comendo sozinho tô achando tão lindo tô cadê a cenoura? pega outra cenoura a cenoura aqui, ó uau uau eu já comecei não, amor uhul a Lely comeu tudo quem é menina forte levanta a mão eu você, né ó o que que ela tá de olho aqui, ó duas coisas o pistache e a chupeta peraí deixa eu me limpar a sua boca mas que horas que a gente chupa a chupeta? a de dormir na hora de na hora de 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 dormir e você vai dormir agora por acaso? eu vou vai nada eu vou você quer pistache? você quer pistache? não? não quer ou não? não a Lely ama castanha, né Lely? fala, eu adoro todas as castanhas aqui ó, pistache pra você quer mais? dois pistachos pra você é a casquinha do pistache onde a gente tá indo agora? a gente a Lely a Lely o papai viu olha quem chegou o Fafá e a mamá e a gente tá indo andar de bicicleta a Lely viu a Lely a mamãe na janela você me viu na janela? é é e você vai andar de bicicleta muito? eu vou você na janela entendi tamo indo a mamãe não é coordenada pra andar e filmar isso pode dar problema olha a situação da internet o Diogo tá aqui no corredor pegando o Wi-Fi do Hélio que é nosso vizinho ah, é o nosso é o nosso menos mal baixando o Peppa pra Lely que tá aqui ó assistir você quer ver Peppinho? já tá na hora de nanar, né? já tomamos banho quer dizer eu agora o Di vai tomar com a Lely e aí vai começar o baralho que hoje a noite tem eu vou jogar eu vou jogar deixa eu filmar pra você você quer segurar o batom pra mamãe? tá bom vou soltar Lely que tá filmando ei você tá filmando o chão olha a chupetona da Lely oi 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 papai oi 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 a perna do papai oi oi a perna do papai é isso que você vai me falar? uhum é né? uhum então vai mama uhum você não quer mamar? posso levar sua mamãe embora? não então mama três quatro cinco seis sete oito nove dez tira a Pepe agora sim a gente combinou o papai tá filmando pra mostrar pra tia Rê vamos mostrar que você é menina grande mamãe já contou até dez foi o nosso combinado tira a Pepe Lely mamãe vai desligar o desenho então tira a Pepe que eu deixo o desenho e aí eu escovo enquanto você vê a Pepe vai tira a Pepe eu vou desligar então uhum então tira a Pepe que eu volto a ligar a Pepe não, mas não adianta pôr outra tirar pra eu escovar ó eu te amo eu te amo eu te amo mais dorme com Deus dorme com Deus fala assim amém amém você é linda você é linda mamãe Belezuca não dormiu aquela hora lá embaixo então a gente subiu com ela aqui pro sofá ela ficou vendo Pepe até que adormeceu e aqui ó jogatina comendo solta tamo ganhando né dele o pessoal tá perdendo esse foi o nosso dia eu espero que vocês tenham gostado curtam aqui embaixo se inscrevam no canal beijo cadê o seu bebê beijo beijo fala tchau 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 fala assim ó se inscreve no nosso canal inscreve no nosso canal mua tchau 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 tchau